Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk Pro Skater 4, eu já dei uma boa volta das 4 primeiras fases, então agora eu vou nessa que precisa de 20 pontos, eu estou com 49, é bastante pontos Ah, nores, eu lembro que tem uma missão dela que é para dar um blank slide no blusão vermelho, fazer isso aqui, errei Tá bom, vamos procurar as missões, vamos lá, fazer skate, ali está o T, ali está o E, ah, ali está o S, vou começar pelo S logo Ah, eu lembro de ter visto o T, mas não lembro onde Será que por aqui eu consigo chegar, não é? Ah, talvez Acho que é mais fácil por aqui Além disso tem shape aqui, tá, vídeo secreto Pronto, isso aqui, competition, eu vou fazer logo a competição, aguentar que o momento que meu dedo está melhor É, eu estou fazendo vários combos, só que meio fraco, vai ficar reto aqui, vou mandar um dark slide muito longo Ah, fiz bastante pontos dessa vez, 9.3, ok, agora vamos lá fazer o segundo, segunda pontuação alta Espero que seja um, seja bem, seja tão bem quanto ao menos a primeira, espero que melhore na real Se eu conseguir acertar aqui vai ser ótimo, quase ficou, é, foi bom Mas eu queria fazer um, 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 uma aterrissagem perfeita, que é da ponta do caramba Ah, desequilibrei na hora Que isso, levanta, você consegue Ai Tá, então vai ter que ser o terceiro turma que eu vou ter que mandar Muito bem Ok, foi bastante ponto que eu fiz ali Vamos lá Tentar fazer, ah Acho que ia tentar fazer uma manobra maneira Por cima do Ok Ah, vou terminar aqui, é, fiz bastante ponto, o combo de... é, total de 644 mil pontos que eu fiquei, nessa última parte Vamos lá Vamos lá, vamos caçar mais uma missão pra fazer Isso aqui ia fazer o que? Tenho que caçar a guarda-chuvas por aí Vi um que é bem difícil de chegar Ok Ok Tem que subir aqui de novo Ok, peguei Só que faltam mais dois Tá, tem um aqui em cima Ai, caceta Eu acho que eu vi ali Ah, merda Tudo ótimo Ah, tava aqui o que ficou faltando Dei mole Ok, quatro O outro é o que tá ali no beco É nesse beco? Acho que é isso mesmo Ok, vamos procurar mais missão pra fazer Isso aqui é o que? Ah, rookie score Ah, fazer 70 mil Peraí, peraí Vira pra lá Uau, isso foi bastante ponto Ok, isso aqui é o que? Ah, preciso achar Passos de metrô Passos de metrô Em inglês litântico eles chamam Metrô de underground Tá, já vi uma Duas no caso Cadê a outra? A outra tá em algum lugar aqui Mas tem mais uma Que tá aqui nesse ponto Merda Tá, já vi onde é que estão todas Agora que eu tô aqui em cima Eu posso ir naquela direção Opa Passei direto Aham Isso aqui é o que? 720 Spine Consegui? Tá, consegui Eu comecei a girar pro lado errado Mas tudo bem Isso aqui é Isso aqui é Tá, eu tenho que Fazer esse grade aqui Ok, tranquilo também Skate hard Pô, hard mesmo Tô vendo nada Talvez tenha Toda Aham É, até que o caminho dele Espera, o ETA é ali atrás? Ué, onde é que tá o ETA? Ah, eu acho que eu entendi Como é que tem que pegar ele Tem que Ah E esse aqui é o que? Combo Cadê? Ah, a areta tá lá em cima Tá bom C Ó Cadê? Ué, eu tava no manual Ok, consegui todas Tranquilo E esse aqui no meio é o que? Fontaine splash Será que é isso aqui? Ah, não É realmente sobre a A fonte Deve ser Ou não? Eu acho que Entendi Entendi Ah, acertei Eu tava em dúvida se era isso mesmo Combo hard Onde é que estão as letrinhas? Acho que estão aqui em cima Cadê? Cadê o negócio? Cadê o negócio? Ah, não, é pra cá, pô Eu indo pegar o negócio ao contrário Tá, agora tô sério Pô, eu só gostaria de começar na posição certa Consegui Consegui Uh, isso aqui Fibre de buzz Ok, tranquilo Mais ou menos Tranquilo Será que vai apontar isso aqui? Com certeza não Tem que ser de baixo Tem que ser de baixo Tem que ser um pulo bonito Errei Eu quero fazer algo com uma noro Algo que fique Marcado na história que eu fiz Tá Foi meio feio Mas tudo bem Isso aí é o que? Hum, bondless buffs Isso aqui é chato Vamos lá Agora eu tô mais que pronto Consegui a primeira vez Eu acho que eu tenho que pressionar o L2 Consegui um Tá Com Um tempo ok Pra conseguir o outro Vamos apontar que eu tô com velocidade Poxa Tá com velocidade Poxa Isso é muito alto Cara Consegui Muito tenso Hagscore Vamos lá Vou fazer o Hagscore Vai ser a última coisa Que eu vou fazer Cento e Cento e dez Mil pontos Não é algo tão difícil De fazer Aí foi Tudo certo Fiz o dobro na real Num combo só Então até o próximo episódio Vou encerrar o vídeo por aqui No próximo episódio Vou tá pegando as outras missões Que faltam daqui E outras coisinhas Não sei se tem Mas deve ter Então até o próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau